Boa tarde Fernando Madureira, um grande jogo, casa cheia, para ver o Canelas Vila, que análise faz sobre este jogo? Sim, foi um grande jogo de futebol, um jogo muito bem disputado, em que nós fomos uns justos vencedores, como disse, com um estádio cheio, o que é de louvar nos distritais, eu já não me lembro de ver assim um estádio com tanta gente, acho que o futebol hoje seu dignificado, e como eu disse, durante a semana e hoje na palestra aos meus colegas, hoje jogávamos aqui neste jogo mais do que 3 pontos e mais do que uma vitória, hoje jogávamos a nossa dignidade, a nossa honra e o nosso bom nome, por causa destas campanhas todas que tentaram trazer a nossa imagem, nós hoje demonstramos aqui dentro do campo que só sabemos ganhar a bola e que só sabemos ganhar, é assim que vamos continuar. A primeira parte acabou por não ser aquilo que se calhar o Canelas esperaria, tanto o Póvila também, na segunda parte entraram de facto com vontade de vencer o jogo e isso acabou por acontecer? Não, nós temos que ver que também do outro lado também está uma equipa e também estavam 11 jogadores que também se bateram muito bem, os jogos são assim, tem em 90 minutos, ninguém ganha só em 45, o jogo da primeira parte foi muito equilibrado, com muito poucas ou quase nenhumas oportunidades, na segunda parte nós tivemos maior caudal ofensivo e mais oportunidades e conseguimos concretizar duas vezes, acho que daí saiu a nossa vitória. Faço-lhe a mesma questão que fiz ao seu treinador, sente que está mais perto do sonho que é subir a divisão devido ao lugar que estão? Não, como eu disse no início, na primeira entrevista que daí antes de começar o campeonato, nós vamos entrar já para a semana em Golpilhares para ganhar o jogo, nós não andamos aqui com objetivos, o nosso único objetivo é entrar para a semana, no próximo jogo e depois no outro e no outro e no outro, entrar sempre para ganhar, é assim que nós sabemos jogar, é esse o nosso ADN, nós não sabemos jogar nem a brincar, sabemos jogar para perder e já no próximo domingo iremos entrar para ganhar e isso será sempre assim até ao fim. Obrigado. 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 Obrigado.